Oi pessoal, tudo bem? Filmei pra vocês todo o processo da nossa reforminha aqui do quintal e deu uma diferença enorme, gente. Olha que diferença do antes e o depois. Ficou super lindo, bem limpinho. Agora só faltou mesmo passar uma tinta nessas paredes. Mas isso vai ser um outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Espero vocês acompanhar toda essa reforminha aí que eu filmei pra vocês. Então, bora conferir! Ficou super lindo! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto